Olá, visitantes do canal Eletrônica Já! Queria passar pra vocês uma dica hoje, que é o seguinte Eu já fiz alguns vídeos que eu falo assim Ah, gente, isso aqui é uma coisa muito simples, não sei nem se eu faço vídeo Mas tem muita gente que fala assim André, quando tiver alguma coisa que você ache simples Faz o vídeo mesmo assim Porque tem muita coisa que pra quem é macaco velho, em eletrônica e tal, é básico, né? É senso comum, vou dizer assim Mas pra quem tá começando a fazer o vídeo, eu vou dizer assim Então pode não conhecer, pode não saber Então, só pra mostrar pra vocês o seguinte Às vezes a gente tem que soldar Esses fiozinhos que tem, por exemplo, em fone de ouvido Só que, quem não sabe, pega, fica tentando raspar, não pega a solda Só pra mostrar pra vocês uma forma bem fácil De fazer pegar a solda nesses fiozinhos, que parece um cabelinho É só o seguinte, ó Por exemplo Eu vou deixar igual esse aqui, igual esse vermelho que eu fiz, a solda Vou deixar esse outro aqui O que eu vou fazer? Vou pegar uma garrinha de jacaré E vou colocar até onde eu quero que Que eu tire a proteção Porque ele tem um verniz, certo? Em vez de ficar raspando A gente queima Com fósforo A garrinha de jacaré a gente tem que colocar Porque senão ele queima até a base Então, ó Só Queima Não pode deixar demais Porque senão ele derrete Pronto Repara que a garrinha de jacaré protegeu Até onde eu queria que ele queimasse Aí é só pegar, ó Com muita paciência E cuidado Tirar a parte que carbonizou Vai raspando Mas cuidado Porque o fio é muito frágil Raspando devagarzinho Vai girando assim Pra poder Limpar tudo Beleza Aí no caso O que a gente faz? A gente gira ele E dobra Porque ele é muito frágilzinho, né? Dobra mais ou menos assim Aí é só Colocar a solda Pegar o ferro de soldar Soldar nove, ó Olha como pegou solda fácil, fácil Tá vendo, gente? Se não fizer isso Não consegue Soldar legal, não Tira o excesso Tá só no ponto de fazer O que tem que fazer Beleza, gente? Mais uma videoaula do canal Uma dica rápida Quem gostou, clica no gostei Obrigado por assistir Não se esqueça Se inscreve no canal Até a próxima Valeu E aí 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 E aí